Agora que ele entrou na parede? Ah, é que ele tá com um negócio lá, ele falou que o fone dele deu. Tá zoado. Diz que dá pra ganhar 7 reais no fone. Foi 20 conto o fone. É, mas 20 conto eu lembro assim, né? Same way. É a mesma coisa do Becker, o Becker também... Comprava esses mais baratos e não dava certo. Tô falando pra comprar um de 800 reais também. Eu vou apelar na Black Friday agora. Nem sempre dá certo o de 800. É, o de 800 deu. Porra, o meu de 800 era bom pra caralho. É, o meu de 800 ele quebrou as perninhas do lado. Cara, tem uma... Nossa, tem muita gente aqui. Eu já tô quase no chão. Nessa Black Friday eu compro um com microfone. É, é uma boa pro Team Dash. É que pagar 100 conto no fone é foda, né cara? Porra. Caralho, Rafa. E aí, amor? Tá eu matando o cara já? Ó, e aí? Eu já caí bem cedo no chão no réu. Opa. Eres tu. E o outro da do. Caiu direto? Aham. Com o que eu vou jogar hoje? Com o Ricardo e com a Mora. Exato. Com o que mais você gostaria de jogar? Opa. Viu mais alguém caindo, Rafa? Não. Você quer falar o que é um monte de gente? Vocês estão escutando o seu apoio na TV? No momento não. Caralho, ganhei 30 de estrela do passe de batalha, cara. É, daquele jogo que a gente tava jogando. Na Hyper-Everso. É. Também ganhei. Runner. Muito bom. Isso aqui é muito. Ah, não. Não gosto da Thompson. Se você quiser. Cê quer a AK do... do Xablau aqui, ó? Puta, essa azul, cara. Eu tô com tudo azul já. Eita porra, amor. Se você quiser, pode ficar... Peraí, tá todo azulzinho. Ah, azulado. É esse... Eu tô fazendo cosplay do... É esse milhãozinho? É sim, sim. O quê? Ah, não. Tô... Tipo, por enquanto. Vamos ver o que tem na loja de itens. Ó, chegou a macaquinha. Essa macaquinha é da hora, véi, véi. Mas é cara pra porra, véi. Macaquinha. Quem uma galera tava esperando é o... O mate. Eu não defendo. Olha o cavaleiro-aranha. Dois mil paus. Não, é que parece que ele não vem com tanta frequência. Tô que errado. Você prefere essa daí, Ricardo? Ou essa daqui, ó? Não. Dentre essas duas, essa daqui. E dentre elas, todas a silenciada. Perfeito. Perfeito, então. Porque eu prefiro essa aqui que eu tô. Que eu tava com essa daí e essa daqui. Tô com essa de SMG já, né? Tô com aquela... É, tô. Com a submetralhadora tática. Ah, se achar algum... Alguma arma de mira... Tá. Já foi lá no estacionamento? Lá atrás? Aí lá. Ah, tá. Quer ver que agora a gente só vai jogar ranqueada? Não, não... É... Fizeram um teste... Ontem e hoje da... Esquadrão, mas não... Hoje é tirar. Ah... Se tiver esse esquadrão, talvez. Tá. Bora pra safe? Muito longe? Não. Na verdade tá aqui do lado. Vou pegar mais uma SMG. Mais fácil ficar com duas SMG do que ficar com o slot vazio. Eu tô com... Nada de mobilidade. Duas SMG. Um mini shield. Nossa. E um duplo. Eu tô com... Eu tô com duas SMG, né? A tática e a normal. Tô com três kit médico. A espingarda de combate. E o... Uma... Pegue esse daqui, ó. Mas cês não tem... Ué? Mas eu tô com negócio de saúde. Às vezes é... Mais import... A gente fica sem negócio de saúde pra carregar. Mas se tu tá carregando duas SMG, carrega esse daí também. É porque às vezes é mais fácil um carregar o shield e o outro carregar o negócio de saúde. Eu sei. É que por enquanto eu tô com... Ah! Para que eu não posso usar! Vai tomar no... Não pode. Ele chegou. Olha aí, ó. Esse barulho de cachorro. Agora eu posso usar. Deve ser aqui no vizinho. Não, porra. Foi no jogo. Foi no jogo. É isso aí, Cardão. Será que não tem algum emoji de cachorro? Será que não tem algum emoji de cachorro? Cara, muito... Ah, adeus. Faz tempo que eu não já vou formar... Será que eu tô louco? Acho que... Tá meio doidinho ultimamente, hein, Cardão? Ah, e seu corintiano? O problema desse estilo de Fortnite e jogando Fortnite é que você ouve os barulhos na live do lado e você acha que é no teu e... Aí... é loucura. Aí tu tem um ponto. É. Deixa eu... O que você acha shieldão? Pato aqui, pata-cum-la. Coco. Você quer o coco? Jogo pra tua aí embaixo. Não. Não precisa. Eu acho que... Eu tô com meio... Chulinho. É que o coco dá... Dá... Dá esse. Calma aí. É. ahhhh, é um gulpão aqui é deveria entrar na casa de uma gulpão mas vai ficar na telhado Foi Estou vindo de Aqui é na água Tem outro cara na água Os dois estão na água Paralha Tá Vou cortei aí um Tá, foi Eu ganhei assistências Você roubou minha kill Sim Safado Tu tava tirando de 12, Rafa Olha a distância Pra eu tirar de 12 Não, mas tava tirando Bastante de vida dele Ah, eu dei um tiro só É, tu pegou Tu não pegou o mini shield ali Peguei, tô com quatro Os que eu tinha dropado Pra pegar o Então, tem um na garagem aqui Tem dois Meu Deus, eu dei quando fica preso Aqui, pronto Completei Tô com seis Ok Ok Tô ok Eu vou pegar o outro Caraca Eu ouvi mil cento e vinte e três músicas Em dois mil e vinte e três Vinte e dois Que pouco Ó, se você quiser carregar Tô com um já Será que eu carrego? Tô com três Assim Eu tô com três de saúde Três de Quatro Eu sei se o de Cara, no Na ranqueada solo Esse tamanho da próxima safe Já tem dez Caralho Aham Meu Deus Tem bot na ranqueada? Dizem que não Eu acho que sim O cara que eu matei lá Eu acho que era o bot É isso que a gente tava tirando agora Pessoal, tem uma notícia triste pra vocês Você vai ter que sair A Itália tá classificando pra Eurocopa Ah não, isso daí é padrão Se quiser Ricardo Ou então tem aqui Fenda Puta, a fenda seria bom Mas a história tá um gol de ser eliminada É só a Ucrânia fazer um gol Ucrânia 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 Press 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 Ó, tá fechando a safe O cachorro fica botando a língua pra fora Claro A vontade, né, Xabal Ó, Rafa, se quiser Não tem de boa Não tem de boa Caralho, não Pera Aqui embaixo não dá pra correr nada É do cachorro do Amoras Será? Ah, é verdade, porra Tu tá com o cachorro Porque foi muito perto que eu ouvi o cachorro Caralho Será? Vou fazer o teste Não, acho que é alguma ação que tu faz Daí ele... Nossa, ele é muito feio Será que foi quando eu matei, ou...? Não, foi quando tu tava quebrando Ele latiu? Latiu, eu vi latindo agora Acho que às vezes é alguma ação que tu faz Daí ele fica feliz Acho que é aleatoriamente Aleatoriamente Tem gente de tirolesa aqui na frente Deixa eu ver E eu vi os dois Deixa eu ver um só Passou outro Atrás Tá, ele desceu Tá descendo Tá descendo Agora tem outro aqui, ó Bem aqui Ou ele toma Dando de queda Ou ele mata Tá ali em cima, Ricardo Eu vi Eu atirei mais de sniper E eu acho que ele tá pra por baixo É, tá vindo É, tá vindo Aqui, ó Tá bem aqui O outro Ele pegou tirolesa Ele deve estar subindo É Cara aqui comigo Fica aqui perto Fica aqui perto Fica da vida O cara tá com um de vida Um tiro de ar Ele mata Os caras lá que a gente tava atirando Eles tão atirando de rocket Eu vou sair daqui, Ricardo Tá Esse aqui tá tirando Ele está lá em cima Ah, ele que tá tirando em mim Eu não Não achei mais Tem um aqui embaixo Tava ali Eu marquei Tá Tá vindo um aqui do meu lado De novo Do seu lado Tá cheio onde tá um Eu tive um lado Lá Dos de cima Estou tirando em mim Estou tirando em mim Boa Tirei oito só Eu acho que ele vazou Não, ele tá aqui Putz Cuidado, Rocket Eu tô meio por trás Eu não esperava Nossa Quase eu fui de ralo Tão jogando Tem um bem aqui É esse que tá me estressando E tem um lá na tirolesa Lá em cima Opa, tu me tirou desse Safe, Rafa É Você pega o tirolesa, né? Peguei Nossa, eu tô com pouca munição de AR Tô com 247 35 Bastas? Deixa eu ver se eu acho Achei Achei Tão bem aqui Aonde? Bem aqui, ó Tá de sniper Tirei já Eu tirei só o primeiro shield dele Nossa Agora saiu aqui, Riker É Nossa, eu caí, cara Tomei dois tiros E eles estão os dois de um dia ali Eu diria pra você vazar daí, Ricardo Pegou Pegou fenda Pra ir pra cima de você, provavelmente Tem uma atrás da casa ainda Ah Estou por trás Não, eu tomei o do sniper Putz Terceiro Caraca Era a gente, aqueles dois lá de cima E esses dois Eu vou ler um pouco no prato Uno barra uno Eu acho que foi É, três barras E aí Achei E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí